salve salve minha tropa boa tarde para geral como é que estão na paz família espero que sejam todos bem eu também tô bem graças a deus é hoje rapaziada eu queria falar sobre um tema nome do vídeo é não seja essa esse tipo de pessoa qual o tipo de pessoa que você não deve ser ela seguinte mano é como alguns sabem né eu machuquei o pé tá ligado jogo bola aqui no condomínio de eu moro toda semana toda semana tem futebol duas vezes na semana segunda e quarta aí mano um tempo atrás já faz dois meses que eu tô machucado mano um tempo atrás tava jogando e acabei machucando tá ligado tipo torci o tornozelo mas torci feio mano quase quebrei o tornozelo tá ligado é tanto que eu tô dois meses parado e até agora meu tornozelo não tá 100% ainda mano tá tipo uns 70% tá ligado mas já tá bem melhor graças a deus tô andando de boa pá tô nem comecei a correr ainda mais tipo consigo dar um piquezinho bem de leve um trotezinho tá ligado até consigo mais uma cinda sinto desconforto na perna voltando troca então mano é eu tô uns dois meses machucado já foi tipo assim tava jogando bola aí eu tava marcando o cara tá ligado um parceiro tava tipo assim ele esse aqui é o parceiro esse aqui sou eu ele tava correndo tipo na lateral a área tá bem aqui nessa meio que centralizado no gol ele tava correndo para cá ele queria tipo assim dá um tapa na bola a bola correr aqui tá ligado ele vai continuar correndo e nós dois tava meio que num trote tá ligado eu estava tipo indo assim ele conduzindo a bola e eu marcando ele aqui tá ligado sem dar o bote só cercando daqui a pouco mano ele deu um tapa na bola meio que tipo assim imprevisível tá ligado aquele tapa que você quando você tá correndo com o cara assim você dá um tapa na frente e corre mais que ele tentou fazer isso só que nessa mano é no que ele deu tapa eu também tava acompanhando ele então a bola veio de ir tipo ele bem que errou um pouco tapa na bola a bola veio na mesma direção do meu pé mano aí tipo assim agora essa é a bola ele tava correndo aqui ele deu um tapa para cá tipo assim nessa direção e eu tava aqui a bola bateu no meu pé meu pé passou por cima da bola assim ó tipo eu tava correndo a bola veio e meu pé virou de lado assim por cima da bola tá ligado tipo pé direito ainda na hora mano já tive que parar tá ligado comecei mancar sentei mano uma dor insuportável tá ligado uma dor foda é dor foda mano uma dor meio que não insuportável tá mas tava tipo assim tava sinistro mano achei até que tinha quebrado que eu nunca senti já torci o trozelo várias vezes mas não desse jeito tá ligado essa foi a vez mais sinistra mano bagulho inchou na hora tipo não conseguia pisar no chão direito aí fiquei um pouco sentado lá esperando mudar aquele tipo assim passar um pouco adrenalina porque o bagulho foi cabuloso aí fui para casa mano não conseguia nem essa fui dirigindo ainda para dirigir o carro só de pisar no acelerador de leve tava incomodando tá ligado dia seguinte fui no médico e tal fui fazer ressonância mano é machuquei os ligamentos tá ligado eu acho que não chegou a estender né tipo machucar mulher sei lá mano não sei se eu esqueci o nome agora estirar né não lembro o nome agora mas mano machucou os ligamentos e aí eu tive que fazer mano eu tô acho que na eu vou ter que fazer 30 sessões de fisioterapia eu acho que eu já tô na na décima quinta se pára da metade tá ligado e na metade não desculpa eu tô na vigésima eu fiz 20 falta mais 10 e eu fiz cinco também a parte tá ligado além dessas 30 eu fiz mais 5 junto só de analgesia mano só de tipo assim ultrassom choque para quem não sabe mano quando você ultrassom também é uma forma de não é o ultrassom que gera imagem mesmo de gravidez tá ligado é um ultrassom também mas é para cicatrização tá ligado então ajudou demais uma ultrassom era ultrassom e um laser tá ligado o infravermelho é bizarro uma infravermelho mais ainda você coloca assim no ponto tá doendo mano cinco minutos um ponto tipo assim se não for uma dor muito forte tá ligado num ponto específico tava só um incômodo mano é bizarro na hora para tá ligado de doer na hora ele meio que ajuda a célula se regenerar tá ligado então joga um estímulo para a célula né então mano eu machuquei e tal aí eu tô fazendo fisioterapia né e por que que eu entendi esse tempo eu tive que contar essa parte da fisioterapia porque mano o que aconteceu é que me fez esse pensamento não sei esse tipo de pessoa foi na fisioterapia eu tava lá fazendo um exercício para realmente eu sou o que eu gosto de fazer um bagulho logo pegado não vai ficar enrolando então eu chego faço o meu terminou já vou já falo para passar o próximo exercício às vezes ela passa dois de uma vez já vou fazer e no máximo para tomar uma água já já emendo outro tá ligado não fica enrolando tipo descansando moscando tá ligado mas esse é o meu jeito né cada um tem o seu jeito mas enfim mano aí eu tava fazendo o meu exercício lá e tal que a fisioterapeuta tinha passado aí tinha e como é uma fisioterapeuta essa fisioterapeuta que eu tô fazendo agora das 30 sessões é pelo convênio então tipo assim tem mais pessoas meio que na na dentro da mesma sala né que é um ambiente grande lá cheio de maca e tal então tem mais pessoas lá fazendo fiz ao mesmo tempo que eu tá ligado não é tipo particular né mas lá também aceita particular mesmo assim tem gente que não tem convênio e e paga a fisioterapia lá para fazer tipo assim particular né que eu tenho convênio pode essa clínica também aceita conveniado e sem convênio entendeu mas eu tenho convênio mano então o meu lá é eu sou conveniado mas assim eu fiz também a fisioterapeuta a outra que eu fiz era particular então não tinha não tinha ninguém era só eu na sessão mas vamos lá mano vou parar de enrolar falar aqui explicar logo o ponto mano aí tinha uma mulher uma mulher lá fazendo também uma fisioterapia dela e ela tava tendo que fazer um exercício mano que era tipo assim de colocar amarrar um peso na perna e acho que levantar a perna ficar deitada na maca tá ligado aí mano ela fazendo esse exercício lá tipo ela tava mais como esse tipo eu tava fazendo bem que na frente dela um exercício lá tá ligado tava ela na na maca mais uma senhora na marca do a dela e eu tava tendo que fazer um exercício de pé que tinha uma passadinha tem que ficar na ponta do pé com o joelho flexionado dando passadinha assim de lado tá ligado tipo um caranguejo mano na ponta do pé aí eu tava fazendo exercício só tipo assim concentrado no meio mas escutando né elas estavam conversando lá as pessoas ficam conversando aí aí ela tava conversando com com essa mulher mano sobre sobre o café no mercado que tava mais barato café em tal mercado que café tal tá mais barato que não sei o que e tal que quando tá na promoção ela não perde ela já aproveita e pega aí até aí beleza e tal só que aí mano começou a acontecer do seguinte era para ela tá fazendo exercício e ela tava conversando ao invés de fazer exercício tá ligado ela ficava mais papiando do que se se concentrava no que ela tinha que fazer ali que mano a gente tá na fisioterapia já é porque nós precisa de ajuda é porque você tá machucado tá ligado então você vai lá para você se recuperar tá ligado é uma fisioterapia uma terapia fisiológica do física tá ligado do corpo entendeu então mano a gente tá lá para se recuperar e ela tinha que fazer exercício ela não tá fazendo exercício tava conversando porque que eu percebi isso além de perceber ela conversando lógico daqui a pouco chegou o fisioterapeuta quanto tinha passado pela fazer sei lá era três séries de 10 eu acho que ela tinha que fazer né aí eu fiz o fisioterapeuta perguntou para lá a quantos falta aí ela pegou e respondeu assim nem sei tipo assim tá ligado ela nem tá preocupada com a ela nem tava preocupada com o exercício dela tá ligado tava mais preocupado em conversar com a outra senhora do que fazer o próprio exercício que era para ela mesmo aí beleza aí ela foi continuando tal ficou reclamando que tava difícil que não aguentava mais acho que ela até parou no começo no meio do caminho nem fez as 30 mas beleza aí depois o fisioterapeuta vem de novo falou um outro exercício para ela de novo é três de dez fazer 30 aí na mesma hora ela pegou e respondeu assim é não vou fazer só 20 30 não aguento aí o fisioterapeuta pegou tipo virou as costas e foi atender outra pessoa lá tá ligado e ela voltou a conversar mano tipo assim mano não é possível tá ligado você nem tentou ela nem tentou fazer as 30 primeiro e ela já fala que não vai conseguir tá ligado mano tipo assim é isso que eu tô falando tá ligado não seja esse tipo de pessoa mano tenta pelo menos fazer alguma coisa em tudo na sua vida tá ligado porque se você é assim na fisioterapia se você não consegue nem tá preocupado nem com seu próprio corpo tá ligado você tá provavelmente ela tava pagando pra tá lá se ela precisa aproveitar se ela precisa olhar o preço do café para poder economizar três ou quatro reais é porque provavelmente para ela o dinheiro importante ela tem que ela tem uma um déficit de dinheiro né a pessoa que precisa aproveitar a promoção né toda a maioria precisa mas todo mundo sabe que é chato isso tem que ficar olhando o preço preço antes de comprar alguma coisa né mano todo mundo quer poder comprar as coisas sem olhar o preço né então mano você ser uma pessoa assim tá na direção totalmente contrária do que você quer tá ligado tipo assim essa pessoa vai ter que ficar exatamente por isso que ela tá nesse nesse nessa fase da vida dela nessa situação tá ligado de ter que ficar olhando o preço que mano ela não tá preocupada nem com a sua própria saúde ela não consegue cuidar dela mesma tá ligado tipo assim ela não faz não tenta nada até o final ela não tem não quer nem tentar tá ligado e é algo que é para ela mesmo por isso que o fisioterapeuta virou as costas porque não é para ele mano é para ela tá ligado se ela não quiser fazer fazer o que simples mano ela tá pagando do mesmo jeito tá ligado e eu chuto que ela provavelmente não tinha nem convênio tá ligado tá ligado chuto que era particular tá pagando com o dinheiro dela que é mais caro ainda né mano então tipo assim mano qual que é o sentido tá ligado é a pessoa não tenta isso reflete o jeito que você é em uma coisa na sua vida reflete o jeito que você é em tudo tá ligado então tem certeza que ela é uma pessoa desleixada ela não foca não tem disciplina tá ligado ela não quer nem tentar ela desiste antes de tentar tá ligado então mano não seja esse tipo de pessoa sem maldade senão você não vai conquistar nada na sua vida você vai ter que ficar por resto da vida olhando o preço do café olhando o preço do arroz procurando ir para supermercado mais barato para economizar cinco dez reais mano que para algumas pessoas não fazem diferença mas para muitas fazem mas e aí que tipo de pessoa você quer ser aqui dez reais faz diferença por essa sua vida ou aqui não precisa olhar o preço para poder comprar alguma coisa coisa e eu já sei que eu quero ser tá ligado mano e isso me fez clicar o negócio na minha mente gravar esse vídeo para vocês mano tá ligado tipo assim puta mano o cara que é meio que um médico né o fisioterapeuta passou exercício e você nem tenta tá ligado antes ela tivesse tipo beleza vou tentar aqui vou fazer aí chegou no 25 ela não conseguiu tá ligado chegou na falha tudo bem mano pelo menos você tentou tá ligado você tá tentando você se esforça agora na mesma hora que o que o cara falou 30 ela falou não vou não consigo vou fazer 20 última aí você já perdeu antes de você tentar tá ligado como é que você vai ter alguma coisa tá ligado como é que você vai conseguir comprar um carro por exemplo tá ligado uma casa boa uma viagem da hora tá ligado você nem tentou você vai falar que você não consegue antes de tá ligado e aí você nunca vai conseguir mesmo tá ligado porque você não se esforça esse tipo de pessoa uma pessoa aqui tá ligado um não tá nem aí para nada na verdade tá ligado muito uma pessoa morta tá ligado parece tá morrendo não consegue fazer 30 mano tipo assim beleza não consegui mas pelo menos tenta mano tá ligado agora a mulher não queria nem tentar irmão não tava nem contando o que era para ela fazer tá ligado não sabia qual conta que tava tá ligado mano é isso vídeo hoje é isso não seja esse tipo de pessoa mano tente fazer as coisas tá ligado se esforce principalmente para cuidar de você tudo começa em você se você não conseguir cuidar do seu corpo mas vai cuidar do que pai como é que que você vai cuidar de uma empresa da sua casa tá ligado seu carro tem certeza isso reflete na vida da pessoa mano com certeza a casa dela é do mesmo jeito que ela é lá fisioterapia no trabalho dela também é a mesma coisa chefe deve pedir para ela fazer alguma gura ela com certeza falar que não sabe que não consegue antes de tentar tá ligado porque porque mano você acostuma você a sua você deixa a sua mente sabotar tá ligado nesse comportamento você acostuma com conforto e aí nas outras atividades que você vai precisar exigir você não vai conseguir tá ligado por isso que eu falo mano uma teoria para quebrar isso é você tentar tentar não você conseguir ser pelo menos 0,1 por cento melhor que ontem mano eu vou dar um exemplo é por exemplo eu vou sair eu vou terminar esse vídeo aqui vou treinar ali na na academia ao ar livre tá ligado academia ao ar livre não é academia não é calistenia tá ligado flexão barra abdominal e mano todo dia eu tento fazer pelo menos uma série ou que seja uma repetição a mais dentro daquela série tá ligado para mim me forçar a não a não acostumar minha mente a não aceitar é todo dia 30 todo dia 20 tá ligado no dia seguinte vai ser 31 no próximo 32 entendeu todo dia pelo menos um que seja mais uma uma flexão mais um dominar mais sei lá no seu trabalho na onde seja que você faça o pelo menos alguma coisa mais tá ligado do que no dia anterior e eu tenho certeza que esse esse pensamento essa filosofia de vida de de treino do que seja tá ligado vai te fazer é se esforçar mais na hora que você precisar se esforçar tá mano que a gente vai precisar se esforçar em algum momento tá ligado em vários momentos da sua vida vai exigir isso tá ligado vai exigir um esforço principalmente para você aproveitar oportunidades então é isso rapaziada espero que eu tenha conseguido passar a mensagem para vocês muito obrigado por mais uma audiência aí quem não se inscreve no que não é inscrito no canal se escreve por favor vai deixar muito forte e uma ótima semana abençoada para você está rapaziada deixa o like também se puder comenta por favor que estão achando se isso faz lógica tem sentido para vocês tá bom e se vocês também conhecem alguma pessoa assim tá ligado é nós rapaziada fica com deus tamo junto valeu até quando vocês vinham ao hospital amanhã amanhã que eu tô aí de novo com vídeo novo e aí E aí E aí E aí E aí E aí